Salve, salve, família e nobre! Hoje estou aqui começando mais um videozinho pra vocês E como vocês estão aí do outro lado da telinha? Ahn, ahn, ahn Seguinte, rapaziada, hoje eu vou fazer Como eu não... Mano, faz muito tempo que eu não faço um video assim Que eu fazendo alguma coisa pros meus amigos, mano Fazer quase um mês que eu não tava fazendo Porque eu tava muito corrido com a moto, muito corrido com algumas coisas E hoje é um tempinho e, mano, tá todo mundo gravando Tá todo mundo correndo atrás de um monte de coisa E eu pensei, eu vou fazer um lanche pra mim E eu acabo fazendo um lanche pros meus amigos E uma coisa que todo mundo que gosta é McDonald's Não só McDonald's, mas tipo assim, todo fast food A gente acaba comendo, a gente gosta Então, eu pensei o quê? É muito caro chegar e comprar, tipo, um monte de McDonald's Então, eu vou preparar o meu próprio McDonald's E vou dar pros meus amigos provarem Pra ver se eles estão, se é satisfatório Se, tipo, um outro dia a gente pode fazer, tipo, um café da tarde assim também Fazendo um McDonald's ou outro tipo de fast food Não sei, mano, eu quero testar hoje Então eu comprei algumas coisinhas e vamos tentar fazer um McDonald's O mais parecido possível, né, mano? Então já deixa o seu like e compartilha o vídeo logo no comecinho, fechou? Vamos lá descer lá embaixo, pegar as coisinhas e fazer Então eu peguei muita coisa, mano Ó, eu enchi minha geladeira de coisinha Tem alface, tem hambúrguer, tem um monte de coisa Mano, um tanto de coisinha que tem pra fazer um super café da tarde, mano É muita coisa, mano Aqui, galera, ó, comprei pãozinho, aqueles pãozinho que é parecido com o do McDonald's Só tem aquele, é gingilinho que fala, né, que negocinho em cima Comprei alface, comprei hambúrguer, esse hambúrguer que é muito gostoso, mano E comprei esse queijo aqui, ó, aquele queijo douradinho, tá ligado? Bem, bem amarelinho Que não é igual, não é mussarela É outro queijo que não é Como que é o nome? Deixa eu ver aqui Queijo polenge Ah, sei lá, que queijo é que é isso Então agora eu vou começar o processo de eu poder fritar os hambúrgueres Porque o hambúrguer tem que estar, tipo, num ponto bem gostoso E cortar o pão, passar a maionese, passar tudo E deixar, mano, o melhor pão parecido Mano, tem que ser o melhor fast food Tem que ser muito parecido com o McDonald's Então, vou começar todo esse processo Porque esse processo é trabalhoso, mano Bem trabalhoso Já lavei até ali a frigideira Então vamos começar Galera, vamos começar aqui, ó Olhinho Tem que tacar um olhinho aqui Calma aí, deixa secar tudo Tem que secar tudo Foi Só tacar um pouquinho de óleo, não precisa de muito Não fica muito gorduroso o hambúrguer É só um pouquinho E vamos esperar esquentar o óleo E tacar Porque se tacar quando ele tá frio Fica muito ruim, mano Muito Eu já vou começar cortando pão Vamos Primeiro você corta o pão Depois você pega o pão Mano, ó Cortar o pão bem aqui no meio Certinho, ó No meio, no meio, no meio, no meio Vai ficar bem bonitinho, ó Ó como que fica, mano Igualzinho o pãozinho de fast food Ó, idêntico, mano Então vamos Ah, eu já vou tacar aqui o hambúrguer Vem cá Mano Vou virar aqui o hambúrguer Já virei um ali, ó Tá gostosinho já, mano Ó Viramos Viramos Vamos virar mais esse aqui, ó Viramos Viramos quatro Tô preparando todos os pãos aqui, mano Pra não ficar frio, né, mano Na hora que eles forem comer Tchê, tô fazendo hoje Tchê, tô fazendo hoje Calma aí, calma aí Que isso? Tchê aqui na casa que todo mundo come A gente gosta bastante Tchê com comida na hora do almoço BK Coisa que a gente mais como o quê? É fast food, McDonald's, BK, tudo isso E hoje eu ia fazer um lanche pra mim Falei, não, mano Vou fazer pra todo mundo Vou fazer um fast food pra nós Só que caseiro, mano Esse, eu não sei que queijo que é Isso é queijo douradinho Cheddar Cheddar, pão, hambúrguer e alface, mano Um top Só não pode comer agora Que eu tenho que fazer pra todo mundo comer Legal Vai, faz Eita, nóis Calma, Thiago Calma Não, 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 não Ai Thiago do céu Não, não, não Não coloca aí, não Meu Deus do céu Eu tenho que tirar daqui, mano Esse aqui já era Esse aqui já era Não pode, não pode Não pode Eu vou tentar pambinho Esse aqui Mas caiu no chão E daí eu como? Certeza? Não, não, não Porque não desperdiça nada Então tá bom Esse do ladinho é o do Thi Então Pode fazer um X aqui, ó Um X? Ó Ó Então tá bom Esse é seu Nossa, mano Thiago vai fazer ele num triple call E aí caiu Mas não Eu vou terminar aqui E vou deixar, mano Todo mundo experimentar Porque eu dou uma nota 10, mano Pessoas É um lanche menos torduroso Menos, tipo, pior, né Por assim dizer E gostoso Nossa, se você for fazer o jeito que tá aqui Vai ficar bom Vai O meu, muito maionese Muito maionese? Então fechou Eu não sei de quem é essa maionese aqui Mas se acabar eu compro outra depois Vamos terminar Vamos terminar esse negócio E eu já volto pra ter operado de todo mundo Rapaziada, ó Eu terminei de quitar quatro Ainda volto mais dois Eu vou começar a montar aqui os primeiros pães, ó Eu já passei maionese em todos Todos os pãezinhos que tem maionese Eu vou colocar aqui, ó Primeiro Homburdo, ó Um Vou abrir aqui o outro Ó Esse aqui tá sem maionese Tá na outra parte, ó Um aqui Vou fechar Ainda falta a alface e o queijo Mas a gente vai ter que ir por partes, tá ligado? Porque ainda tem que fritar mais dois Mano, Dani A Dani tá gravando pra mim Você quer que faça pra você? Quero Certeza? Vai ser doido Ixi É um lanchão reservado pra Dani Não dá hora mesmo Sem certeza é por quê? Hã? Sem certeza foi por quê? Por quê? Você tá com fogo, não tá? Tô Tá, não precisa ser doido pra você Tico meio receosa Você quer não, quer não? Então, ó Vou fritar mais dois E aí eu volto E eu já vou ter montado todos Vou lantar bem bonitinho todos, tá ligado? Então, calma aí E não esquece, mano Deixa seu like, fechou? Então, é nóis Ó, Dani Você vai ser a primeira a experimentar o lanchão Tá? Eu acho que tá gostoso Nem eu experimentei pra você ter noção É, ó Ah, verdade Deu uma esfiradinha se quiser esquentar Porque, ó É pão, alface, cheddar e maionese Tá bem gostoso Dá um mordidão, vê? Meio que tá frio, mas... Vou esquentar no pão Tá Mas experimenta Vê se tá gostoso Eu tenho quase certeza que vai estar uma delícia Pagaria 10 reais num lanche desse? De boa Paguei 22, não sei É, realmente Eu e meu irmão foi viajar E lá que pagou caro pra caramba nos lanches, mano Nos lanches ruim É ruim Esse que tá dando 10 a 0 aqui no lanche Então só faltar mais dois aqui, ó Já tô fritando Esses dois aqui já tô fritando Já tem dois aqui preparadão Já tem esses aqui completos Compensa, né, Dani? Não, mas esses aqui não Só aquele ali, Dani Tem mais um monte de gente pra provar, Dani Não, eu levo pra frente Não, não precisa, não precisa Vai pra lá Ó, já tá quase pronto, mano Tá quase pronto Galera, finalizados todos os lanches Eu vou mostrar agora Eu fiz uma pilha de lanches Bem bonitinha, mano Ó, fiz uma pilha aqui de lanches Tem a maionese aqui pra quem quiser Tipo, comer junto A mãe deu uma mordidinha A Dani tá terminando de comer o dela E agora vamos ver quem vai querer comer Que tá muito bonito Nem eu vou comer Porque eu acho que não vai sobrar, mano Ó, rapaziada Tá todo mundo correria Tá um pra lá, um pra cá, um pra cá E agora quem parou aqui do meu lado Foi o Thiago Thiago, eu preparei Na verdade, sabe o que aconteceu? Eu esqueci qual que tava marcado Eu não sei nem qual que é qual Não tem problema, não É, isso aqui, ó Assim, mano, cara Se tivesse um saquinho Até tá ali, ó Se tivesse um saquinho Eu falaria pra você Que isso aqui é um Burger King, mano Não parece, não parece? Nossa, igualzinho Não tem um molhinho e tal Mas, mano, é o Thiago Você tá profissional, cara Tá bonito Olha esse aqui, mano Você vira aqui Olha esse aqui Tá bonito, ó O alfacezinho O queijinho Tá menorzinho Não, não Calma aí Deixa aqui, ó Pra não ficar caído Isso Ó, então prova Quero de 1 a 10 1 a 10 1 a 10 Nossa, que mordidão, mano Que isso Eu não sei Eu coloquei 2 com bastante maionese E um E o outro tá com menos Não sei se aí tá com bastante Vê se tá com bastante Tá com pouquinho? Calma aí, Thiago Olha como vem aqui, ó Ih, sumiu Não, tá aqui, ó Um pouquinho de maionese Maldade Aqui, nega Vai, pode botar Qualquer pouquinho Nossa senhora Olha o tonho de maionese Que o Thiago coloca, mano Você tá doido, mano Véi, vai dar briga Que hoje tem gente aqui na casa Só tem em quarto Você tá sendo privilegiado 10 10 10 10 Nossa, mãe Você tá mordendo com uma vontade Gente, Thiago Nossa senhora Mano Me diga Ainda tem mais gente que pra comer, Thiago Tem mais gente Ó, assim Porque tem um, dois, três, quatro Tem oito Vai dar briga Vai dar briga, vai dar briga Certeza, mano Eu vou ter que fazer pôr a competição Você teve sorte que você saiu primeiro Vai não pôr Vai ter que você não pôr Mas, moleque, você deveria fazer todo dia um vídeo assim, mano Ó, calma, Thiago Se as coisas melhorarem, eu faço todo dia um vídeo assim Um vídeo legal Porque eu gosto de cozinhar Eu acho legal, tá ligado? Só que tem que aprender ainda Fantacular Minha mãe, minha mãe me ensinou muito bem, tipo, a fazer as coisinhas básicas Então, eu vou esperar os meninos, tipo, um juntar com o outro e vou dando separado Ou eles vão ter que brigar, mano Chama pato e fala assim, galera, tem uma surpresa Chama pato, assim, ó, pega pato Galera, tem uma surpresa Sim E chama aqui E vai e come Porque o turma não vai poder comer É, eu vi, é de dieta O buquinho tá de dieta Vai dar certinho, mano Nossa, mano E sabe o que é complicado? Tem quatro, tem quatro lá fora, não tem? Tem oito, na verdade E eu não comi nenhum Você não vai comer? Ah, não vou, mano Assim, tá tão bonito Que eu quero que os outros comem, sabe? Porque eles falam Não, isso Gui sabe cozinhar Não, mano Entendeu? Tá? Então vamos esperar, mano Toma um Guaraná? Não, não, toma isso não, Thiago Eu achei que no Guaraná é pinto só Vai, eu vou deixar ali no microondas pra esquentar Quando o pessoal vir Eu deixo quem vai, quem vai pegar Galera, eu vou vir em cima aqui Pra não comer Porque, mano, já ia acabar Thiago Eu falei que já ia acabar Levou liga, mano Levou liga É aqui, nego Um lanchinho da tarde Meu Deus Eu tentei parecer com o McDonald's Não tá 100%, mas Eu que fiz Não, tá assim, mano Não, tá da hora Mas não tá 100% Tá bonito, mano Não, pode pegar Qualquer um Eu que fiz Qualquer um Se você quiser mais maionese Tem maionese ali no canto Que a mãe já guardou Homem, morte De 1 a 10 De 1 a 10 De 1 a 10 Mano Vamos cortar ele É, se quiser cortar Como é que vai ficar? Tem faquei, mãe Tem que olhar o meio, né, Thiago? Não, tem que olhar o meio Corta bonitão, mano Nossa Que delícia Nossa, mano Nossa, bonito mesmo Até eu tô com fogo agora Vai, morre que eu quero ver Parece que o dedo tá mais gostoso com o meu Nossa, que mordidão, hein, mano De 1 a 10 De 1 a 10 Eu dei 10, mano Ó, o Thiago deu 10 Nossa, ele demora pra mastigar, né? É delicado É delicado, ele mastiga certinho De 1 a 10, né? Dez, Vitor Dez Dez Dez, tá aí Tem que ser gostado Você já falou que tá 10, mano? Então, show de bola Ele aprovou A minha irmã aprovou O Thiago aprovou E eu ainda não comi, mano Eu vou ver se alguém dele Dá um pedacinho pra mim Nossa, deixou a metade pra mim? Sério? Ah, eu vou ter que experimentar, mano Quero ver se tá bom isso aqui Calma aí Nossa E essa é dormendo Tá muito bom, velho Mano, o pior tá bom Mãe Quer experimentar? Não, já comi o meu Pai? Oi Quer experimentar? Pra você Nossa Nossa, senhora Tá gostou Gostou? Nossa, que delícia Gostei Tem mais? Tem, mas vai ter que brigar aí com o pessoal Pra ver quem vai pegar Tá, velho Tem, mas não é seu? Galera, eu já tô vindo aqui Eu vou te chamar todo mundo Ó, quem quiser comer Pode vir aqui Ó, tem, tem, tem três E tem, acertinho Três aqui, mano Calma, calma Calma, calma Vai todo pra trás Todo pra trás Tem que tirar a porra Não, o que a gente pode dessas coisas A gente não tá nem brigando Não, não, não Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, gente Tem, tem que dar uma nota de De um a dez Todo mundo experimentava Você fez mais um, né Porque eu dividi o meu com ele Não, o Thiago já comeu O Thiago já comeu O Thiago já comeu isso aí Você já comeu? Nossa, o Thiago já comeu, né Ó, foi brother Foi brother, foi brother Foi brother Experimenta O Thiago aí é desumilde com a minha Com o Zofre Gostou? Não, não Mas eu quero saber Se tá gostoso ou não tá Eu fiz de coração Calma, deixa eu ver se o Léo pegou certo Deixa eu ver quem pegou o do Léo O do Léo tinha dois queijos, mano O Léo tinha dois queijos Deixa eu ver se é isso aí É isso aqui? É isso aí, nossa O Léo teve sorte, mano Double queijo Double queijo Double triple Eu gostei, mano Não, mas ó Agora eu quero saber De um a dez Qual que é a nota? Pera aí Tá oito e meio Por quê? Por que oito e meio? Esse negócio aqui É salada, tem que comer Cara, esse bagulho verde aqui não presta Tem que comer, nego Isso aqui é porque o Léo tem que comer Ah, nossa Dez agora Agora ficou dez Então vai E o Sejilin? Nove Nove Nossa Por que nove? Porque eu tenho uma coquinha Ah Não, você vai dar uma mão Tudo que é o braço, a perna É isso mesmo É isso mesmo Poxa, que é tudo E o Sejilin? De um a dez 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 Tá, dá pra saber Eu trago uma coquinha Uma refricola, tá bom? Nossa senhora Não, mas eu fiz um manchinho da tarde Porque todo mundo aqui gosta pra caramba de McDonald's E eu também gosto E eu tentei fazer um manchinho um pouco mais saudável O Léo é viciado em McDonald's Eu vejo isso todo dia no store do Léo Mas, tipo assim, é mais saudável, né? Tô percebendo, Léo Tô forte Então, mano, ó Todo mundo gostou Eu comi só um pedacinho, sabe? Porque, olha no chão Ai, vou Tá certo Nossa, mano, vocês molharam tudo agora E o que me resta hoje é a louça Infelizmente Eu faço tudo Todo mundo come Todo mundo enche o buchinho E eu que lavo a louça Você aqui gravou o vídeo Sem ser sem burro Ah, entendi Não é que é mesmo? Então tá Eu vou ali terminar de lavar a louça E eu também vou fazer um lanchinho pra mim Que eu tô com fome, mano Que eu deixei Escondi o negócio ali pra mim É, galera, ó Todo mundo comeu Todo mundo tá satisfeito Todo mundo tá alimentado Graças ao bom Deus A gente conseguiu Tipo, sem Todo mundo conseguiu comer, tá ligado? Que nem eu Eu comi bem pouquinho Meu pai comia bem pouquinho Mas todo mundo conseguiu experimentar Eu gosto muito de cozinhar, mano Muito, muito Eu gosto de fazer uma receita doida Misturar um monte de coisa E eu queria saber de vocês Se vocês querem que eu faça Vídeo de comida Porque os vídeos de comida aqui do canal Tem um bom feedback Quando eu fiz Uma pizza de forno Todo mundo gostou pra caramba Então Ó, o meu fogo ficou bom Vocês sempre comentam bastante Quando eu vou fazer alguma coisa Em relação à comida Vocês gostam bastante também Então eu quero que vocês comentem Aqui embaixo A nota que vocês darem Porque eu acho que ficou ali Um 8, 10, tá ligado? Ficou muito bom Ficou bonito O sabor não é Tipo, idêntico Mas ficou gostoso Ficou tipo, natural Ficou mais saudável Mas eu gostei E assim, mano Toda vez que eu vou fazer Um vídeo assim É complicado Porque é só eu, mano Não tem ninguém pra me ajudar Porque eu vou fazer os vídeos Quando todo mundo Ou sair Ou tá gravando, tá ligado? Então é difícil Eu não consigo gravar E pegar alguém assim Então, e eu gosto De fazer bastante comida Pra poder dividir com todo mundo Eu sei que vocês acompanham o canal Vocês entendem isso Então, eu vou tentar Fazer mais vídeos de comida Se vocês gostarem, mano Comenta um E comenta bastante mesmo, mano Que eu sei que vocês vão gostar Que eu vou me dedicar ao máximo Eu acho que vou fazer Até um curso de culinária Pra, tipo, expandir, né, mano Os horizontes Então é isso, rapaziada Eu quero que vocês comentem Quero que vocês deixem um like Compartilha Se você gostou, mano Deixa muito o seu like E não esquece, galera Eu tô com uma vilã de equipe Pra poder atender todo mundo Quer fazer uma divulgação Quer procurar preços Quer divulgar o site Quer divulgar um produto É esse meu aqui, ó Gnomecomercial ArrobaG1000.com Mano, tem uma equipe Bem preparada Pra atender vocês Com os melhores preços Com tudo, mano Tudo, tipo O melhor do mercado Fechou? Então é nóis, rapaziada Espero que vocês tenham gostado mesmo Já falei uns 10, 15 vezes É que eu tô muito feliz hoje, mano Muito, muito, muito feliz E aí agora Como eu falei Me resta uma louça Que eu acabei de lavar E também me resta agora Limpar o meu quarto Como eu cheguei de viagem, mano Tá, tipo, uma zona Tem que botar roupa pra lavar Tô fazendo um monte de coisa Então Hoje vai ser trampo, mano Muito trampo Então, rapaziada Eu vou te ver esse vídeo por aqui Se você gostou Não esquece De deixar o like Então é nóis Fui Tchau Tchau